Oi gente, meu nome é Nicole e o vídeo, gente, vamos jogar um mapa aqui, faz um tempão que eu não jogo ele, eu acho, ele se chama Um negócio de torres aqui, deixa eu ver qual é o nome do jogo, não tem como, gente, mas eu acho que é torres, um negócio assim Guerra das torres, isso, aí gente, a gente ganhou, vai, nossa, nasci na verde de novo O nosso, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que, tipo assim, matar as casas dos outros, no caso E você também pode matar algumas pessoas Oxe, gente, por que não matou ele? Aí, morreu, que bom Não Aí, gente, já estourou quase a minha casa inteira A casa não, a torre, né É Guerra das Torres, tá, gente, o nome Agora, ai, gente, mentira que o meu cabelo bugou aqui Meu rosto, ai, agora eu tô feia Mas tudo bem Vamos lá Ui A menina tá entrando na minha torre Caiu a metade da torre, tá, eu vi isso, eu não sou cega Ai, meu Deus Tá bom, já perdemos, nossa torre caiu em... em... tipo assim Black Vai... hum... tá Só tem eu aqui, vamos ver a briga aqui Tá, quem tá morrendo no... no... né Além do verde, é... no caso É o azul Ele... eu não sei, eu acho que ele tá inteirinho também Eu acho que não é nenhum Mas só sei que tão atacando no vermelho Eu só sei disso Ali, ó Ih, o azul vai cair Peraí Gente Guerra, né Então, gente, eu acho... faz um tempinho que eu não jogo esse jogo Esse jogo é muito legal, eu recomendo super pra vocês Se vocês quiserem jogar, tá Olha aqui, gente, o nome das pessoas Eu não sei o que é isso Ah, não Não, o que que a menina tá falando? Então Voltando Olha aqui Mano, as pessoas, elas... eu acho que elas conseguem pegar Roblox, não é? Gente Oxe Não faz sentido As pessoas ganham Roblox, será? Eu quero ganhar Roblox também Tá, eu quero ganhar Roblox, então eu vou ter que jogar o jogo, é isso? Deixa eu matar essa menina aqui Rapidox Voltando Então, eu acho que a gente ganha Roblox Ah Seguir a guerra Então, essa é a guerra A menina me matou Mas você não vai conseguir chegar aqui perto mesmo, anjo Ah 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 Não Ah É Ah 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 D